Vida em França Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Vida em França, da autoria de Liliane Henriques. Na semana passada foi apresentado em Paris a versão francesa do livro Exílios, Testemunhos de Exilados e Desertores Portugueses na Europa 1961-1974 publicada pela editora Chandon, uma obra coletiva publicada em 2016 em Portugal que se baseia nos testemunhos de homens e mulheres que nos anos 60 e no começo da década de 70 optaram por deixar o país rumo a França, Suécia, Argélia e outros pontos do globo para não ter que se submeter mais à ditadura salazarista e para não ir combater em guerras coloniais nas quais não se reconheciam. Este livro, que quando da sua publicação em Portugal foi objeto de algum debate por evocar o tabu em torno daqueles a quem se chamou de desertores tem prefácio de Vítor Preira, historiador ligado ao Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Da conversa que mantivemos com o investigador, tiramos dois capítulos hoje difundimos o primeiro capítulo em que ao evocar o percurso dos insumissos e dos desertores num contexto social denso Vítor Preira começa por explicar o que o levou a apresentar estes testemunhos ao público francês. Foi sobretudo um convite que me foi interessado pela editora para eu prefacear o texto então depois de ter lido os testemunhos e visto que era um livro em francês para um público francês a minha missão foi tentar enquadrar essa história numa história mais global a história do anticolonialismo, do anti-imperialismo dos anos 170 e tentar explicar a um público francês que mal conhece muitas vezes a história do Estado Novo a história das guerras coloniais, o que foram as guerras e também o que foi o movimento de recusa da guerra. O livro abrange uma história do Estado Novo no sentido que a guerra que foi imposta aos portugueses e aos povos das colónias e também uma história dessa guerra e do exílio. Como é que estas pessoas conseguiram sair de Portugal, muitas vezes de forma clandestina e como é que estas pessoas encontraram um acolhimento, às vezes bastante pouco acolhedor como foi o caso em França. Em vários países o livro não apete apenas na França portanto do exílio na Suécia, na Argélia, no Chile. Em que medida é que este livro poderia interessar o público francês? Desde há uns 10 anos há uma importância do turismo de francês para Portugal o que traz certo interesse e depois tem tido alguns eventos como este ano a temporada cruzada da França-Portugal que faz com que crie um certo interesse. Depois, o tema que é uma história colonial em França desde vários anos há um grande interesse e às vezes mesmo uma certa obsessão à volta das guerras coloniais, nobidamente da guerra da Argélia. Então o público francês, parte dele gosta ou está interessada pela sua história e essa história enquadra-se muito bem com as guerras coloniais portuguesas. A certa altura da conversa disse que tiveram um acolhimento pouco agradável aqui em França. Poderia contar-nos um pouco o que é que sucedia com os desertores que chegavam cá à França? Quando eu digo que havia um acolhimento pouco acolhedor quer dizer que em comparação com vários países a França nunca considerou que os desertores, os insubmissos, os refratários eram refugiados porque a França queria manter boas relações com Portugal, mesmo que Portugal era uma ditadura e então reconhecer que essas pessoas fossem refugiados e a causar atitudes com Portugal. Mas então se houve tantas pessoas que vieram em França não é porque a França abria as portas aos desertores, insubmissos e todos os isolados mas que abria grandes portas aos imigrantes e aos trabalhadores. Então muitos desses jovens, quando vinham para a França, tinham que esconder que eram refratários, detetores, insubmissos, isolados, jovens estudantes e apresentarem-se como trabalhadores porque isso a França necessitava de mão de obra e isso é uma diferença, por exemplo, com a Suécia. A Suécia acolheu muito poucos trabalhadores portugueses mas acolheu bastante bem os refugiados dando-lhes documentos, dando-lhes bolsas para estudar permitindo que eles tivessem alojamento e isso é uma grande diferença entre a França e outros países. Falou-se muito da história da imigração aqui em França por motivos económicos essa história em particular dos desertores que se fixaram cá a dada altura da sua história é um pouco menos conhecida. Como é que explica isso? Eu acho que as duas histórias, isto é, da imigração dita económica e dita política são duas coisas que não são impermeáveis. Há muitas ligações entre as duas coisas porque há muitos jovens portugueses que deixaram as aldeias deles ou as cidades deles que vieram para a França trabalhar mas também que vieram porque não queriam fazer a topa. Havia algumas famílias que não queriam que os filhos fossem para a guerra e emigravam com os miúdos jovens para que eles não fizessem a guerra. Então, não há tão facilmente um lado político e um lado económico. Mas, de facto, estudou-se e pode-se estudar ainda mais a imigração económica como é que as pessoas vieram assalto o que eu tive de emprego que vieram onde é que eles viveram e nomeadamente há a experiência de muitos deles em barras de lata ou em alojamentos degradados. Essa parte do exílio mesmo se há alguns estudos e alguns trabalhos também deve ser estudada mais. E, precisamente, havia aquele encontro entre dois mundos entre aqueles que tinham saído de Portugal por motivos eminentemente políticos e aqueles que tinham saído para trabalhar para encontrar uma vida melhor sem necessariamente estar muito consciencializados a nível político. Como é que se passou esse encontro entre esses diferentes mundos? De facto, todos quando chegavam em França qualquer seja os motivos conscientes ou inconscientes que eles tinham tinham de sobreviver em França. Muitos jovens estudantes que saíam para não fazer a guerra alguns tinham o apoio da família um apoio moral às vezes um apoio económico mas alguns saíram em ruptura com a cidade portuguesa com o Estado Novo e com a família e todos precisavam de sobreviver. E muitos desses jovens tiveram que ir trabalhar muitos deles foram para as fábricas alguns deles tentavam ter empregos mais leves no sentido que lhes permitiam continuar os estudos como porteiros em hotéis mas houve de facto encontros no mundo do trabalho em fábricas nos cafés nos mercados e esse encontro fez-se nomeadamente em maio de 108 muitas vezes em algumas fábricas como o Renault o Napierier por exemplo são jovens refletários e desertores que vão ter um papel importante para tentar explicar aos compatriotas que não tinham o hábito obviamente da sindicalização da greve porquê que eles tinham que fazer greve qual é o interesse deles e então eles jogaram um papel de intermediário entre os sindicatos franceses e os servidores portugueses então esse encontro teve em alguns momentos um papel importante em alguns momentos históricos As pessoas cujo testemunho está plasmado nesse livro também estiveram não só em França como noutros países onde foram acolhidos por comitês de apoio a desertores e eles também encontraram refugiados do resto do mundo e inclusivamente também contactaram nomeadamente na Argélia com líderes independentistas O combate de muitos desses jovens desertores a refratários e insumissos encerra-se numa história do anti-imperialismo dos anos 170 é um período marcado pela guerra da Argélia que acaba em 62 mas também pela guerra do Vietnã no Vietnã com os Estados Unidos envolvidos e ainda nesse período muitos novos países independentes como é o caso da Argélia como é o caso de Cuba desde 59 e desde a chegada ao poder da filha de Castro tentam ajudar os povos que lutam pela independência no caso do Vietnã mas também no caso dos raros países que ainda não são independentes na África são os casos da colônia portuguesa e o que se vê nomeadamente num testemunho é as pessoas que vão na Argélia e como é que a Argélia pós-1962 independente ajuda tanto desertores e exilares portugueses como o caso do Delgado por exemplo que passa por Argélia mas também os movimentos como MPLA como PGC como a Falimo apoiando com ajuda no treino de soldados na difusão de propaganda anticolonial e como é que alguns jovens desertores portugueses participam nessa ação junto de pessoas que combatiam os soldados portugueses nas colônias ouviram sua atenção e até breve abelie abelie apelie apelie sapelio apelie 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 Legenda Adriana Zanotto